Histórias do Curupira, voz Iba Mendes O Curupira O jovem caçador penetrou na mata espessa. Além da sua espingarda, carregava a ele um afiado machado e um facão para cortar árvores e cipós. Conrado era o nome do caçador, que planejara construir uma cabana no meio da mata, a fim de demorar-se mais na floresta e poder caçar melhor. Após caminhar muito, sentou-se ele à sombra de um jequitibá. Perto, corria um regato de água cristalina. Conrado bebeu água e adormeceu. Quando despertou, o sol já começava a esconder-se e as sombras desciam sobre a floresta virgem. De músculos poçantes, o caçador ergueu o machado no ar e vibrou com violência um golpe sobre o tronco de um impê. Com o impacto, a árvore tremeu. Os galhos sacudidos deixaram cair flores amarelas que atapetaram o chão coberto de relva macia e esmeraldina. Um grito agudo ecoou pela floresta. O caçador tremeu de pavor. Quem teria emitido o grito? Novamente o silêncio se fez sentir. Conrado levantou outra vez o machado. Um ruído estranho o fez parar. Uma revoada de papagaios assustou o rapaz. Mais amedrontado ficou quando viu diante de si a figura estranha de um ser de quem nunca o vira falar. Eu sou o curupira, apresentou-se a criatura feia e aleijada. Se quer caçar, pode. Mas não corte árvores sem necessidade, pois eu o castigarei. Eu tenho necessidade de derrubá-las para construir uma choupana. Está bem. Se cortar, porém, mais uma só do que você realmente precisa, eu o castigarei. Acabando de falar, o curupira partiu velozmente, acompanhado de uma irara ou papamel, empunhando um casco de jabuti. Adiante, o caçador viu parar e bater nas árvores com o casco para ver se estavam elas firmes e se resistiu à aventaria. Logo depois, retirou-se o caçador e contou aos amigos a existência do curupira. Até hoje, muitos acreditam na existência desse indiozinho de cabelos vermelhos e pés às avessas, isto é, com os calcanhares para frente e os dedos para trás, com uma ferida em cada joelho e cuja missão é proteger os vegetais. Ai de quem cortar árvores ou incendiar florestas inutilmente! Será castigado impiedosamente. E mais, se algum caçador tentar seguir-lhe as pegadas, perde-se no mato e nunca mais será visto. O curupira, o pai do mato, é conhecido em quase todo o Brasil, sendo que no norte dizem que ele anda sempre acompanhado de papagaios, cantando em grande algazarra, curupacos papacos, curupacos papacos. Histórias do Curupira Um dia, o curupira surpreendeu o caçador dormindo debaixo de uma árvore e pediu-lhe Dá-me teu coração, estou com muita fome. O índio que matara um macaco, deu ao monstro o coração do bicho como se fosse o seu. O curupira devorou-o exclamando Como é gostoso! Agora dá-me o teu, disse-lhe o índio caçador. Ingenuamente, o curupira tomou uma flecha, enterrou-a no peito e caiu. O caçador observou bem e, considerando-o morto, afastou-se alegremente. Um ano se passou. Uma noite, o índio lembrou que os dentes do curupira serviriam para fazer um colar e dirigiu-se para o lugar onde o deixara morto. Encontrou o corpo ainda estirado no chão. Com um pedaço de pau, bateu no queixo do monstro para fazer soltar-lhe os dentes. Mas, com isso, conseguiu apenas despertá-lo, porque o curupira é imortal. Sua morte é apenas um sono mais ou menos longo. O monstro levantou-se e disse — Graças, amigo, por me teres acordado. Pagarei-se serviço fazendo-te presente desta flecha, que nunca erro o alvo. Mas não contes nada à tua mulher, porque se o fizeres, ela contará a todo mundo. E quando outro homem soubesse segredo, perderás a vida. Adeus! O curupira emprenhou-se na floresta, e o índio experimentou o valor de sua flecha no urubu que passava. Acertou-o. Alegre correu para casa e contou à mulher o que acontecera, pedindo-lhe que guardasse segredo. A mulher, no dia seguinte, sempre pedindo segredo, contou a outras mulheres que, por sua vez, contaram aos maridos. Quando a mulher do caçador voltou à cabana, encontrou o marido morto com a flecha do curupira cravada no coração. Não houve depois força humana que conseguisse arrancar a flecha do corpo do caçador. O Coração do Curupira De Teobaldo Miranda Santos O Curupira é o deus protetor das matas. A floresta e todos os que nela o habitam estão sob sua vigilância. Por isso, antes das grandes tempestades, ouve-se bater nos troncos das árvores. É o curupira verificando se elas podem resistir ao furacão que se avizinha para, em caso contrário, avisar os moradores da mata do perigo. Descrevem o curupira como um menino de cabelos vermelhos, corpo coberto de pelos e pés voltados para trás. O caçador deve ter a prudência de matar apenas o indispensável às suas necessidades. Ai de quem mata por gosto, fazendo estragos inúteis, de quem atira em animais que estão para ter crias, de quem despedaça cruelmente os filhotes. Para todos eles, o curupira é um inimigo terrível. Esses caçadores malvados são perseguidos, ludibriados e martirizados pelo pequenino deus. Quando não morrem, ficam abobalhados para sempre. Nunca mais podem caçar. Os índios contam muitas histórias a respeito do curupira. Eis uma delas. Um dia, o curupira encontrou um caçador que dormia, cansado, sob uma árvore. Acordou e pediu um pedaço do seu coração para matar sua fome. O índio que havia morto um macaco, deu-lhe um pedaço do coração do animal. O curupira comeu, gostou e pediu o resto. O caçador atendeu ao seu pedido, mas disse — Deves, em paga, me dar um pedaço do teu coração. O curupira, certo de que o índio lhe havia dado o seu coração, sem nada sofrer, abriu com uma faca o próprio peito e caiu logo morto. O caçador, então, fugiu, correndo para sua maloca. Um ano mais tarde, lembrou-se o índio de que o curupira tinha os dentes verdes e teve a ideia de fazer com os mesmos um belo colar. Por isso, voltou à mata, procurou e achou o esqueleto do curupira e começou a bater o crânio do mesmo de encontro a uma árvore para ver se os dentes caíam. Nesse momento, o curupira ressuscitou. Agradeceu ao caçador de o ter desencantado e, para recompensá-lo, deu-lhe uma flecha mágica com a qual ele seria o chefe de sua tribo. Mas o índio cometeu o erro de contar o segredo à sua mulher e, por isso, caiu morto no chão. Um curupira e o caçador de Barbosa Rodrigues Um caçador perdeu-se no mato e lá ficou. Chegando debaixo de uma grande árvore, dormiu. Ouviu gritar. O curupira bateu nas sapopemas das árvores e gritou. Tornou a gritar cada vez mais perto. Depois ouviu gritar ainda mais perto, já junto a si. Chegou o curupira junto dele, assentou-se e começou a conversar. — Como estás, meu neto? — Sempre bom, meu avô. E como você passa? — Sempre bem também. — Ah, meu avô. Eu perdi-me de casa. — É possível, meu neto. Tua casa não é longe. Quando viesse de casa? — Ontem, meu avô. Continuaram a conversar. — Ah, meu neto. Estou com fome. — Eu também tenho fome. Nada comi ainda hoje. — Meu neto, eu quero comer. — Eu também. — Meu neto, tu me dás a tua mão para eu comer? — Aqui está, meu avô. — Cortou a mão de um macaco que tinha trazido da caça da tarde daquele dia e lhe deu. — Pegou nela e comeu. — Meu neto, a tua mão é gostosa. Eu quero comer a outra. — Aqui está, meu avô. — Pegou e comeu logo. — Ah, meu neto, é bem gostosa a tua mão. Tu me dás também teu pé para eu comer? — Aqui está, meu avô. — Cortou o pé do macaco e lhe deu. — Aqui está, meu avô. — Logo, Curupira pegou nele e comeu. — Ah, meu neto, é gostoso o teu pé. — É possível isso, meu avô? — Depois, pediu-lhe também o coração. — Ah, meu neto, eu quero também o teu coração. — Deveras, meu avô. — Aqui está. — Tirou logo o coração do macaco e lhe deu. — O Curupira pegou e comeu logo o coração do macaco. — Depois, ele pediu o coração do avô. — Agora eu também quero o teu coração. — Antes que o Curupira lhe pedisse outra coisa, pediu-lhe o coração. — É possível, meu neto. — Então dá-me a tua faca. — Aqui está a minha faca. Tomou imediatamente a faca, feriu-se, caiu e morreu. Ali ficou e ele foi-se embora. — É bem feito que morresse. — Foi-se logo embora. Passado um ano, lembrou-se. — Vou agora ver o Curupira que morreu para lhe tirar os dentes verdes para remédio. — Já deve estar podre. Vou lhe tirar os ossos para bico de flechas. — Foi-se logo embora. Chegando ali, achou os ossos já brancos e foi tirá-los com o machado que levou. — Agora, com o machado, eu tiro os dentes. — Bateu logo com o machado nos dentes. Ele ressuscitou e assentou-se. O homem assustou-se bem. — Ah, meu neto, eu estou com sede e quero água. — Deveras? — Urinou logo no chapéu. — Aqui está água para você, meu avô. — Acordei agora bom, mas não sei em que ponto estávamos quando dormi. — O que era, meu neto? — Não sei. — Agora vamos, meu neto. — O que queres tu, meu neto? — Não sei. — Eu te dou uma flecha para tu matares caça. — Dizes bem, meu avô. — Então vamos. — Vamos. — Foram para o mato e ali ele deu a flecha. — Agora já tens uma flecha para caçar, queres-te ir embora? — Quero ir. — Sabes, porventura, onde é a tua casa? — Não. — Então eu vou contigo para a tua casa. — Bem, meu avô, então vamos. — Chegaram perto da casa. — Agora, meu neto, eu vou-me embora. — E te deixo. — Quando tu quiseres, já sabe onde eu estou. — Quando tu quiseres, vai ter comigo. — Sabes? — Adeus. — Desta flecha só tu sabes o jeito. — Não a leves para casa. — Não contes a ninguém nem a tua mulher. — Só tu sabes caçar com ela. — Esta flecha é uma cobra surucucu. — Para matar a caça não precisa arco. — Basta jogá-la. — Eu conto para tu saberes que ela te deixará. — Bem, adeus. — Adeus, meu avô. — Agora, quando eu for passear, irei ter contigo. — Bem, meu neto, eu estou sempre ali. — Depois ficou um caçador feliz. — Matava muito, enquanto que os outros não. — Ninguém sabia como ele caçava. — Diziam. — Como é isso? — Ele mata pássaro, mata caça. — Como nós, então, não matamos? — Não sei. — Nós vamos para o mato, caçamos e não matamos. — Ele vai e depressa chega, quando menos se espera. — Outros diziam. — O que será, então? — Vamos, então, vigiar como ele mata a caça. — Vamos mandar dois meninos vigiar. — Vamos. — Foram logo vigiar. — Quando ele foi para o mato, foram atrás. — Foram escondidos vigiar. — Viram tirar sua flecha do galho da árvore e logo foram vigiar como ele matava com a flecha. — Já vimos onde estava a flecha, com certeza já vimos. — Vigiaram-no. — Achou logo um pássaro voando. — Viram depois atirar a flecha e ir ver o pássaro que estava morto no chão com a flecha ao pé. — É assim. — Já sabemos agora como ele mata a caça. — Voltaram. — Amanhã veremos para experimentar a sua flecha e ver como ele mata a caça. — De manhã foram lá. — Acharam a flecha. — Tiraram-na. — Experimentaram logo no pássaro que estava voando. — Atiraram. — A flecha voou e voltou flechando um deles, que chegou a cair, morrendo logo o menino. — O outro voltou e contou. — Morreu meu companheiro. — De quem morreu? — Mordido pela cobra. — Vamos ver. — Foram buscar e trouxeram o cadáver. O dono da flecha foi buscá-la para ir à caça, mas chegando não a achou mais. — Por onde perdeu-se minha flecha? — Voltou talvez até com o seu dono. — Agora sim não tenho mais minha flecha. — Que se perca. — Talvez eles a achassem. — Por isso já ela voltou. — Talvez a flecha voltasse e fosse ter com o curupira. — Não tardou em saber que acharam a sua flecha, que a experimentaram, que o menino foi mordido pela cobra, que morreu e que por isso ela foi ter com o curupira. — Foi bem feito. — Quem mandou bulir nela? — Pensavam que era uma flecha à toa quando era uma cobra. — Assim fizeram perder-se a minha flecha, que não volta mais para mim. — Por isso o menino foi-se embora para outra terra e fugiu com os outros parentes, que por terem medo se mudaram desse lugar. — O curupira e o homem infeliz — De Barbosa Rodrigues — Conta que um homem casado, com filhos, quando ia caçar e pescar, nada matava, e por isso a mulher se zangava com ele. — Um dia foi ao mato caçar e perdeu-se. — Alta noite foi ter com ele o curupira e o achou dormindo. — Chamou-o. — Ó, meu sobrinho. — Acordou. — Ó, meu avô, o quê? — Então estás dormindo? — Começaram a conversar. — Ah, meu sobrinho, por que tens cabelos na cabeça? — Por me ter curado. — Hein? Deveras? — Como te curaste? — Não custa, meu avô. Mandei outrora pelar minha cabeça. Depois lavei-a com pimentas. Depois me vieram os cabelos. — Hein? Deveras? — Então eu quero que me faças a mesma coisa para ter cabelos na minha cabeça. — Deveras, meu avô? — Então vamos fazer o mesmo. — Então pela minha cabeça para tu curares. Contam que logo o homem pelou a cabeça do curupira e depois lavou-a com pimentas. Imediatamente o curupira enlouqueceu com o ardor das pimentas e correu logo pelo mato, indo-se embora. O homem voltou e, medroso, foi logo para casa. Veio a mulher ter com ele. Vendo-o, a mulher logo lhe disse. — O que vieste buscar, desgraçado? — Venho ver como estão meus filhos. — Para que tu queres teus filhos? — Onde está o que trouxesse da caça para teus filhos comerem? — Eles aqui estão chorando de fome todo dia. — Então volto e vou-me embora para o mato. — Demorou-se um pouco e depois foi-se embora para o mato. — Já vou para o mato e, se não me perder, eu apareço por cá. Conto que foi-se logo embora pelo mato. Aí demorou-se e não sabemos quantos dias esteve nele. Depois disso encontrou aquele curupira cuja cabeça pelara. Chegando perto disse. — Ó, meu sobrinho! — Ó, meu avô! — Como passas? Seria você quem pelou minha cabeça? — Não, foi outro que já morreu e lá estão os ossos que foram dele. — Deveras, meu sobrinho. Então vem comigo e mostra, moça. — Vamos! — Foram logo. Chegaram e lá acharam os ossos. O curupira ajuntou-os, pegou nele e os esmigalhou. — Agora já me vinguei, disse ele. — Meu sobrinho, vem comigo para minha casa. Contam que foram logo e chegaram à casa. O curupira entrou primeiro e ele ficou fora de pé. O curupira lhe disse. — Meu sobrinho, entre. Não tenha medo. O homem olhou para dentro de casa e viu somente cobras pondo as línguas de fora. O homem, de medo, não quis assentar-se. — Sente-se, meu sobrinho. O curupira disse às cobras. — Vocês não mordam, meu sobrinho. Então ele entrou. Ele sentou-se com medo. — Agora, meu sobrinho, o que tu queres? — Não sei. Quero voltar para minha casa. Quero que meu avô me dê com o que caçar para levar para meus filhos. Porque é por isso que minha mulher briga comigo quando eu nada levo. E é por isso que ela se zanga. — Hein? Deveras? Vou dar a você o que tu quiseres. Vamos já. — Foram-se logo. Pegou numa corda e deu ao sobrinho. — Aqui está uma corda para tu levares, para com ela matares a tua caça. Foram-se pelo mato e acharam pássaros. — Consigo, levou o curupira duas flechas. Flechou um pássaro e deu-o ao sobrinho. Depois acharam porcos. — Sobrinho, queres agora porcos? — Quero, meu avô. — Então vou pegá-los. Dizem que o curupira foi logo e pegou um bando de porcos. Pegou, ajuntou, embolou, deu um nó, trouxe e deu a ele. — Aqui está, meu sobrinho, para levares para tua casa para tua mulher. Toma bem cuidado quando desmanchares. Chegando à tua casa, faz um bom curral. Quando acabares, então desmancha dentro dele para matá-los. Olha que são bravos e mordem-te. Chama tua mulher e outros parentes que estão por perto de ti para matarem os porcos. O homem foi-se logo embora. Chegou à casa. A mulher veio ter com ele e encarou-o. — O que vens buscar? — Nada, minha mulher. Já está aqui, minha mulher. Logo o homem disse. — Vamos agora fazer um curral. Vem comigo cortar paus. — Para que tu queres, curral? — Eu trouxe um bando de porcos que aqui está para matarmos no curral, para não fugirem. — Você está certo disso? — Certo. — Então? — Não te engano. — Então estou brincando contigo? — Eu quero ver. — Olha, não te perca. — Você vai ser valente. — Fizeram logo o curral e, quando acabaram, ele disse. — Agora vamos matar e moquear nossa comida. — Foi logo chamar seus parentes. — Vieram logo todos armados de cacetes. — Agora vamos matar, mas olhe quem mordem vocês. — Então, onde estão os porcos? — Nada, onde estão? — Levou-os logo para o meio do curral, desmanchou e puxou pela ponta da corda. — Dizem que logo apareceram porcos que emitiam medo e bravos. — Uns subiram, outros pularam para fora de medo. O homem então gritou. — Venham, meus parentes. Não tenham medo. Matem para vocês. Foram matar e não acabaram, porque ficaram muitos. — Vejam agora vocês. Vejam o que eu contava. Vocês já acreditam? Foram e levaram a caça. Contam que depois disso ela ficou boa e satisfeita com seu marido. Ficaram logo bem e já não brigavam. O Curupira e o Pobre Não se sabe como passavam um homem e uma mulher muito pobres. Quando o homem ia caçar de dia, nada encontrava para matar e tão pouco de noite. Em uma caçada noturna, ouviu barulho no mato e, não sabendo o que era, perguntou. — O que é isto? De repente, apareceu um Curupira. Tinha cabelos compridos, os pés voltados para trás e um cacete na mão. — Quem és tu para caçar de noite? Que fazes por aqui a esta hora? És corajoso para andar no meu mato? E levantou o cacete para o pobre. — Estou procurando caça. Sou um homem pobre e casado, por isso caço. Quando não acho quem matar de dia, caço de noite para comer com a minha mulher. — Meu companheiro, posso ajudar-te. Dá-te-ei tudo o que quiseres. Tens aí fumo? O pobre tirou o fumo de sua capanga, cortou um pedaço e deu-lhe. Como estivesse fria à noite, o Curupira fez uma fogueira, assentou-se junto dela, encheu seu cachimbo, acendeu-o e, após algumas baforadas, disse. — Meu companheiro, se trouxeres fumo todas as noites, guardate-ei a caça que quiseres. Mas não deves contar a ninguém, nem a tua mulher. Não quero que ela o saiba. Conversaram durante o resto da noite e, quando ia amanhecer, despediu-se o Curupira. Todas as noites, enquanto a mulher dormia, ia o pobre caçar e levava fumo para o Curupira. Lá chegando, encontrava-o assentado junto ao fogo e já achava a caça à espera. Disse a mulher consigo. — Onde é que meu marido acha agora a caça quando sai à noite? — Como pode ser isso? Vigiá-lo-ei. Quando anoiteceu, ela fingiu dormir e foi atrás do homem. No lugar onde o esperava, o pobre contou o Curupira que ele disse logo. — Meu companheiro, acabou-se o trato que tínhamos feito às escondidas, para que tua mulher não soubesse. Por mais que escondesses, ela já o sabe. — Pensas que ela está em casa? — Lá está ela. Pelo que fez, agora mesmo acabará os seus dias. Nada tens com o que ela vai sofrer. Dito isto, o Curupira deu um salto em cima da mulher e matou-a. O pobre homem enlouqueceu, perdido pela mulher, e fugiu para outro lugar. Moral da história. Quem muito quer saber, Mexerico quer fazer. As elites eram violentas. Pois quando a populaireia mundana foi tratada,heartedom e mentiou-uskę metamor das casas real Para ler esse livro, acesse www.poeteiro.com www.poeteiro.com Obrigado.